Na nossa grande trajetória, a gente começou com quem? Com o Atma. E esse Atma, ele era o princípio do Um. O princípio do Um virou Purusha Prakriti. O princípio do Purusha Prakriti deu o filhotinho do Arrancara. O Arrancara pensou, bom, como que eu vou resolver a questão do eu que sou, não deixe-me tornar múltiplo. Aí ele falou, hum, vamos fazer o Arrancara, porque isso vai ajudar a máquina de desejo a sair se reproduzindo assim loucamente. Só que nesse processo, deu pau. É, que nem a máquina hoje, deu pau. E aí, a gente precisou ter uma alternativa, voltar ao iPhone para gravar. E falar o seguinte, a gente precisa botar um mecanismo de segurança, para que as pessoas consigam ter o caminho de volta. Porque o Arrancara funcionou muito bem como um caminho de descida, como um caminho de multiplicação, como um caminho de transformar o homogêneo em heterogêneo. Mas está faltando uma escada para voltar. Está faltando um buraco na agulha, para a gente poder passar aquele fio. E a ideia é que ele é o Budi. Então, uma salva de palmas para o Budi. O Budi, ele é, naquela imagem lá do minotauro, do labirinto grego, aquele fio que faz com que você consiga sair do labirinto do Arrancara. Ficou até poético. Eu não sei se é no Ulisses ou na Odisseia, que isso acontece, mas que seja. Em algum deles, tem lá o labirinto. Onde é importante você entrar no mundo do Arrancara, com uma ferramenta que ajude você a sair dele. E essa ferramenta é o Budi. O Budi, ele é uma centelha do Mahat. O Mahat, ele é aquele conceito ainda platônico e tal. O Budi é a memória desse conceito platônico. É a ideia de que existe uma verdade absoluta. Existe como acessar a vivência dessa verdade absoluta. Existe como ter essa, esse nirvana, esse moksha, ou qualquer coisa que seja. E ele vai ser traduzido como intelecto ou discernimento. Mas cabe lembrar que Buda é aquele que tem um Budi ativo. E o Budi ativo, basicamente, envolve uma única verdade. Isso é permanente ou isso é impermanente? Isso é Sat ou Asat. Então, se você está lá na sofrência porque a máquina não ligou e teve que gravar no outro, você vai e fala, bom, essa sofrência aqui, ela é permanente ou ela é impermanente? Aí você fica com ela, questionando ela. Você vai ficar aí para toda a eternidade? Ou você vai ficar só daqui a um segundo, um minuto, um dia, etc? Aí você fica com aquela sofrência. E depois de um tempo você percebe que aquilo dali passa. Então, aquilo não é verdadeiro. Na visão védica, a única coisa que é verdadeira, ela é permanente. Para ser permanente, tem que ser, desculpa, para ser verdadeiro, tem que ser permanente. Não é possível algo ser verdadeiro sem ser permanente. Então, a única coisa que é permanente é a consciência divina. O resto todo não é permanente. O resto todo está em movimento, está se transformando. Então, a ideia do Budi, desse discernimento, que tem a ver com o pragnia parada, é o atentado contra o discernimento que a gente estava falando, é no momento em que tem irades e tamas e sato na tua mente, você olha e fala para o tamas. Esse tamas, ele é permanente? É claro que você precisa ter um sato para conseguir olhar o tamas dessa forma. Mas, a partir do sato, você olhar o tamas e falar, Ei, tamas, você é permanente? Aí você fica ali, contemplando o tamas. Você usa o seu discernimento para encarar aquela situação e você, depois de um tempo, vê que aquele tamas não é permanente. Logo, ele não é sato, ele é a sato. Então, você não precisa se preocupar, ele vai passar. Ele é assim como a uva, ele vai passar. Quando você pega o Herádias e você fica ali com ele, você pergunta, Ei, Herádias, você é permanente? Ou você vai passar. Aí você fica ali com o Herádias, que nem Buda ficou lá com os demônios dele, sentado debaixo da figueira. E ele falou, cara, pode vir o que for. Eu vou ficar aqui embaixo. Até acontecer o que tiver que acontecer, mas nada vai me mover daqui. Aí ele fica ali com o tamas e o Herádias, e ele fica enfrentando todos os demônios. Todos eles passam. Nenhum deles sobrevive à luz, ao fogo do discernimento. E atenção, porque essa parte é muito importante. Quando a cultura védica fala, a consciência queima as sementes do karma, tudo bem que tem o terceiro olho do Shiva e tal, mas a ideia é que esse discernimento, a pergunta, isso aqui é permanente ou isso daqui é impermanente? É a primeira pergunta na linha de frente para encarar a Herádias e Tamas. Ela é uma nobre verdade. Hoje em dia está bem budista. Aí a segunda pergunta é, isso daqui é benéfico para todos os seres ou não? Porque o Sato Ayan também não é permanente. Ele também muda. Mas o Sato Ayan tem uma característica que o Herádias e Tamas não têm, que é benéfico para todos os seres. Para todos os mundos. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. E ali você começa a cultivar essa segunda pergunta. Isso daqui é permanente? Não, não é permanente. Então vai passar. Isso vai passar. Assim como a uva, como a banana, como o ferro, tudo passa. Cara, para que ficar nessa sofrência toda? Vai passar. Essa sofrência é uma identificação com o estado transitório da matéria. A matéria, esse corpo também vai morrer, isso daqui também vai passar. Para que esse apego todo? Quanto mais discernimento a gente cultiva fazendo mantra, isso ajuda. A gente começa a ter essa vivência. E não só esse conceito, essa ideologia, essa filosofia. Filosofia, isso pode ser uma vivência, cara. Isso vai passar. Que recebe o nome de Viveca também e tal. Mas que seja. E aí quando você chega no sato, você fala, é, mas o sato vai passar. Então a gente precisa de um outro mecanismo. Que é, isso é benéfico para todos os seres? A resposta quando é sato é sim. Ainda que muitas vezes isso vá gerar algum grau de esforço da tua prática. Para você muitas vezes seguir o Dharma, para você muitas vezes fazer o que é necessário, envolve você ter uma disciplina. E aí o discernimento aparece de novo como uma coisa de, tipo, olha, vai ter toda hora karma, rajásico, tamásico e sático explodindo na tua tela mental. O que você tem como escudo é o budi, é o discernimento. É você ter clareza de quais são os karmas que você deve dar corda, entre aspas, pelo menos até um determinado momento, os sáticos. E quais karmas você não deve dar corda, o que você deve fazer, então? Você deve levar clareza, você deve levar luz, você deve levar consciência, você deve levar contemplação sobre aquele processo de identificação que está acontecendo sobre irádias e tamás e ficar ali no furacão. Ficar ali no mar de lama, aceitando que a tua mente, naquele momento, está iludida, está corrompida, está que nem o disquete ali da máquina. Ele não está com clareza, não está funcionando. Ele está corrompido naquele momento, ele está poluído, ele está perturbado por irádias e tamás. Isso é muito problemático em relação à nossa psicoterapia ocidental, que tem a ideia de que você tem que limpar de uma maneira muito rajásica o rádios. Você tem que ter uma postura muito intensa. você só tem que ter uma postura muito intensa em relação ao tamás. Em relação ao rádios, você tem que aprender a boiar. E aí vem toda uma parte quando a gente estiver aprendendo sobre os diferentes níveis de terapêutica do tamás, do tamás do rádios, do rádios do tamás, do rádios, rádios sátua, sátua rádios e sátua. Cada um deles, esse discernimento, vai ter que atuar de uma forma diferente. Isso deixa tudo muito bagunçado, porque a gente não tem uma diretriz tão rígida como é, via de regra, visão ocidental. Esse discernimento, ele tem que ser capaz de, aos poucos, como camadas de cebola, tá lá daquele nosso pensamento esférico e tal, e descamando diferentes níveis de identificação, e ao você passar por uma camada mais dentro, você tem, muitas vezes, que precisar de uma ferramenta, de uma chave, de uma técnica, de um sátana específico. Então, o discernimento também vai ajudar a gente a falar, durante muito tempo, esse sátana daqui, ele me ajudou a chegar a uma camada, agora, essa camada que eu estou, ele precisa de uma nova ferramenta. Veja como a palavra budi, ela envolve a noção de clareza para o que você precisa nesse momento, para fazer o que você precisa para estar mais próximo ou menos separado do divino. dependendo se você vai para uma linha mais dualista ou não dualista. Mas o budi, ele é a clareza que o Mahat tem cosmicamente, digamos, encarnado num corpo só. Ele tem a função de ajudar a gente a ter a capacidade a transcender a nossa identificação com o Arrancara Rajásico e Tamásico. porque se eu arrancar no estado Rajásico e Tamásico, ele vai aprofundar a gente cada vez mais em matéria. E a ideia do fluxo de consciência é se expandir da luz em múltiplo na matéria e retornar da matéria múltipla para a uno da luz. Então, aquela energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado é ter essa noção de que existe uma relação entre massa e velocidade da luz e energia. E esse processo de expansão e contração se dá através da consciência. E a consciência dentro da gente é atenção, atenção, atenção. Essa consciência lá do Purusha, do Mahat, etc. na gente, isso vem cultivando o Budi. Fazendo com que a gente tenha mais clareza dos nossos processos de identificação. Porque sem clareza do que é Sato, do que é Herades e Tamas, a gente fica na bola de neve tomando avalanche. Então, para esse processo conseguir ter uma ferramenta, uma navalha para discernir entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, a gente precisa primeiro ter o discernimento do que é um comportamento sático e do que é um comportamento rajásico. E a faculdade que nos dá capacidade de julgar entre o que é um comportamento sático versus rajásico e tamásico é o Budi. Então, o Budi é a nossa escada para o paraíso. No sentido de tirar a gente da identificação, eu repito, e não do Radias e Tamas em si. O Radias e Tamas a gente só sai quando a gente transcendeu e a princípio a gente não precisa de mais de corpo denso. Enquanto a gente está no corpo denso, algum Radias e Tamas ainda vai existir em característica residual. Porque a matéria, ela é densa. A matéria, ela tem Tamas para ser matéria. Então, de novo, anota que essa é, agora a baleia pulou de novo. Todo o processo da psicoterapia védica envolve a gente ter um bom Budi para a gente ter uma boa clareza de quais são as identificações de Sato e de versos, Radias e Tamas. E quando vem um karma batendo na nossa porta rajada, que está mágico, a gente ter clareza para enxergar ele como uma coisa que a gente precisa deixar que a desidentificação aconteça ao mesmo tempo que a gente está no treino Sato. Quando vem um karma sático, a gente vai lá show de bola, hoje é dia de festa, está tudo fácil, acordei às cinco da manhã, fiz a minha prática, acordei às três e meia, fiz o meu ashtanga antes de começar a prática do mantra às cinco da manhã. Mas saber que isso vai mudar e saber que todos aqueles ciclos, ah, hoje está fácil, hoje está difícil, hoje está fácil, hoje está difícil e tal, isso faz parte do ciclo do karma. E o Budi tem que olhar e falar, hoje está um dia sátvico, manda ver, aproveita, incrementa o teu sádhona, hoje o dia estará, desitamos, beleza, contém aí a avalanche, daqui a pouco isso passa e ao longo desse processo, com o Budi sendo o leme, sendo o timão na história, o navio do karma, a gente vai navegando nele. Está numa onda sátvico, beleza, entra, está numa onda rajási, que está mais, melhor evitar cair de cabeça no coral, não vai ser legal. Vamos lá, comentários, perguntas. blunt avi, austen완c noodles, não vai ser legal, não vai ser legal, ouviu aandra, des